A sistematização do modelo de jogo. Vocês tem quatro aspectos que vocês tem que entender aqui, para sistematizar o modelo de jogo. Então você tem a parte individual, que é aquilo que o jogador, ele, vai fazer. O meu espaço é esse, é do lado direito. Quando tem a bola eu vou apoiar o ataque, ou não, eu sou um lateral somado. Essa é a parte individual. A parte setorial, ou de um palco, você pega, por exemplo, a linha de quatro, na defesa. O que esses quatro vão fazer? Como eles se importam? Eles ficam na intermediária, eles ficam na próxima área, eles vão ficar aqui na linha do meio de campo, os dois atacantes, por exemplo, se você jogar com dois atacantes, um sai na perada, o outro fecha para o meio. Isso é a parte setorial do palco. O intersetorial é quando eu junto dois setores. Então, por exemplo, a linha de quatro na defesa e a linha de quatro no meio. Eles ficam bem um atrás do outro. Qual que é essa distância? 20 metros, 15 metros? Se esse jogador sai para dar bote, esse aqui acompanha? Então, esse é o intersetorial. E a coletiva são os onze. Como os onze vão se portar na parte ofensiva e defensiva. Então, vejam quantos detalhes o treinador tem que pensar no modelo do jogo. Então, por isso, como é que eu vou explicar que o modelo de jogo é posse de bola? Como que é minha posse de bola? Eu faço triangulação? Então, se esse jogador está com a bola, esse abre aqui, esse abre aqui para ele ter duas opções para frente. E esse abre para cá, para cá, para ele ter duas opções atrás, sempre em diagonal. Então, ele tem quatro opções. Para frente. Só que se fechar o adversário, ele tem uma opção de fuga para trás. Isso é o princípio do meu modelo de jogo. Ou ele fica na frente para fazer como se fosse um pivô. Eu toco a bola aqui e o outro passa. Isso tudo está dentro dessa sistematização do modelo. Por isso que eu não posso falar que o meu modelo de jogo é A ou B, o característico A ou B. é uma série de coisas aqui. Tá?